Se não fosse a boa mão de Deus Onde estaria eu? O que seria de mim? Mas Deus, com Tua graça imensa Com Tua mão estendida, salvou minha alma em Ti Na boa mão de Deus, abundante poder Para salvar e curar, transforma todo ser Vem meu amigo, a boa mão de Deus Aqui está estendida, te convidando ao ser Que refúgio tenho na mão de Deus As tempestades têm, porém não tem mereço Não há por este mundo imenso Refúgio igual a este Mas em Jesus encontrei Na boa mão de Deus, abundante poder Para salvar e curar, transforma todo ser Vem meu amigo, a boa mão de Deus A ti está estendida, te convidando ao ser A ti está estendida, te convidando ao ser Que refúgio tenho na mão de Deus Que refúgio tenho na mão de Deus A ti está estendida, te convidando ao ser